e esses são os sintomas do trips na pimenta ele ataca principalmente as ponteiras da pimenta e ficam alojados por baixo da folha como eu tô tentando focar aí nessa imagem tem vários trips aí que começou já causar virose nesse pé de pimenta o controle dele deve ser feito assim que tiver as primeiras pragas diagnosticada na lavoura